O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Podemos participar em aqui? como você pode celebrar isso sem permissão? o general dair disse que ele tinha que desculpe e desculpe e desculpe e desculpe e desculpe e desculpe e muitos dos mortos agora quando ele se tornou muito triste quando ele disse que ele disse que o general dair disse que o general dair foi atacada pela imensão de pessoas quando o general dair perguntou que o que aconteceu foi? O que era necessário que você atacasse a pessoas e isso também é um processo de paz. Então General Dior disse Eu só quero dizer que eu estou mal. É isso aí. O que era o seu objetivo? 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 O que era o seu objetivo de fazer crime petróleo sobre isso? O que era o seu objetivo? e todo mundo de bom trabalho de pessoas e mortes. Só o motivo era a uma coisa. Como as news da Galiain novas passadas, as pessoas começaram a protestar e agora esse protesto. Agora, a protesto começou a Donald Trump. Então o governo começou a atacar as pessoas. E o Mahatma Gandhi disse que agora não há movimento não, porque eu já disse antes que a nationalismo, a coisa que nós estamos fazendo, e o que nós estamos fazendo, Mas isso é muito importante. Mas você está fazendo violência. Então eles foram colocados em movimento. Depois de fazer um movimento, um movimento que foi lançado que foi a Rollet Act que foi lançado em movimento. Mas Ghandi disse que eu vou deixar um assunto para você. É que quando os hindus e muslim não chegaram ainda não chegaram com a independência de india. Então, para levar os hindus e muslim para levar os hindus e muslim para levar os hindus e muslim para levar os hindus e muslim. Para levar os hindus e muslim para levar os hindus e muslim. Quando a First World War foi feita e o otoman empire foi feita. Então, o otoman empire foi colocado. Mas Ghandi disse que não, nós vamos com você. Nós vamos com os hindus. Então, Sokat Ali e? E quem era o outro? E quem era o outro? Eu me lembro. Mohamed Ali e Sokat Ali com eles, Mahatma Gandhi, ele disse que muito bom, Pratyush. ele iniciou a marcha e a Filafat Movement. E finalmente, Mahatma Gandhi convenceu a todos os leitores. E eles disse que, eu estou vendo o PDF. O PDF, muito bom. Então, eles nos convenceu e disse que, agora, para nós, para Swaraj. Swaraj significa self-independence. para que eles não, 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 não. Eu não me lembro. Swaraj significa self-independence. Isso foi feito para eles. E como eles fizeram? Não-volante. Eu sei, Eu sei. Eu sei, mas eu sei. Eu sei. Eu sei que eu estou dizendo. Eu sei. Eu sei. Esses… Ananda Jan sisters Nam bata do please Mere liê baht muxhkil hojata hai Padhai gar le Achcha parchi long 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 time Padhai gar le Abhi ha Amun Koi nia Koi nia koi nia chalo 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 Kaha dai hum Hum te non-cooperation movement start kiya gha Non-cooperation movement kandarino ni kya saa Ma ma Istri kapsse padhani lagi per Pichle chaar saal se Pichle chao Pichle chao Pichle chao Pichle chao Pichle chao Mere baha Pichle chao Mas eu consegui estudar para estudar O que eu não consegui estudar Eu não consegui estudar Você vai estudar Você vai topar Eu estou gostando Obrigado Por que não sabemos O que aconteceu? Ok, primeiro você vai dizer a sua nome Então você vai saber Sessões Obrigado Você vai estudar Você vai estudar Ananya Agora é o tempo Ok, o Vedans Oi, Sayam Eu conheci Não estudar? Então você vai me chamar de live quebra Conte-me Hello, Snihal Study world, how are you? Eu vou fazer uma chit chat session Eu vou fazer uma chit chat session Eu vou fazer uma chit chat A Khilafat Movement A Khilafat Movement No cooperation Eu vou fazer uma chit chat E que ano é? Ok, priti Good old times DCS Yeah, Doubt Learning Session Meet for Karriya Chutcha Meet for Naira, Meet for Naira It becomes very difficult to First of all, send the link to people When I was school time I didn't study it well True That's the only thing which you can do That's the only alternative Gandhi Ji Gandhi Ji Gandhi Ji Gandhi Ji Gandhi Ji Gandhi Ji He wrote that in the year English Cut out Tell English Cut out English You read a little bit of All Science History Very good Very good Rishika My 1909 Já se inscreva em 19 09 em 19 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 manga e isso vai chegar em um movimento, o que é isso vai chegar em um movimento? e isso vai chegar em um movimento, o que é o que é isso? It should begin with a surrender of titles. This is the first point and very important point. Surrender of titles, significa que se eu, se eu, a british government, um título de qualquer, eu não vou usar o título de qualquer. O que qualquer serviço há, se você for a polícia, você for a polícia, ou qualquer legislativa, ou qualquer ou qualquer pessoa, se você for a polícia, você vai deixar seu trabalho, porque nós não vamos fazer uma política de qualquer coisa. Tudo vai ser feito. O que vai ser feito? O que vai ser feito? O que vai ser feito? Agora, o que vai ser feito? Então, Kams. Você começou a começar? O que vai ser feito? O que vai ser feito? Sim. Sim, todos nos nossos titulares. Tirem todos nossos titulares. O que? Para estudar, você pode estudar e deixar o dia. Eu não a melhor. Tirem. Então nós também vamos usar todos os produtos. Eles disseram que se nós voicotamos, então, às vezes, para o que os britistas, é preciso dizer que não precisamos usar o nosso nome. Eles disseram que eles não precisam usar o nosso nome. Eles disseram que eles não precisam usar o nosso nome. Então, para que os britistas saibam que eles não precisam usar o nome do nosso nome. Não vamos usar o nosso nome. O máximo que eles deveriam usar o nosso nome e o nosso nome. Agora, quando você está fazendo esse movimento Você não consegue usar esse movimento, nos não o direst ayuncia ou não, não temos nascimento, não há nada. Então, você quer o que? Então, Mahatma Gandhi e Mohamed Ali vão sair, não precisa ضir o nosso nome. e a gente viu que sair com mais de mais grande mas o congresso disse que ele vai poder cair de cair para fazer o que a eleição é boa então agora o congresso era algo mais difícil de cair simples poder cair de cair de cair vamos lá aé veneesha não há opções para fazer a chatbot agora o que aconteceu que o movimento começa a se transformar há dúvidas dê-dê-dê-dê-dê dê-dê-dê-dê dê-dê-dê-dê dê-dê dê-dê a você pode usar que você pode continuar. Ele falou que o seu primeiro trabalho vai fazer? O primeiro trabalho vai que qualquer título que o gewas usado no britânico, deixa que nos deixemos a titel. Então a Rabin Darprinath Tegaur conseguiu um titel, de um Knighthood. Ele disse algo que não queríamos. Ele vai guarde-se o titel a sua própria. Ok, é bom resultado. Congratulado. Estou tão honra de você. O que é isso aí? Não tem salário. As pessoas estavam muito preocupadas por isso. Há muitos movimentos aqui. Há muitos movimentos. Há muitos movimentos aqui. Há uma movimentação em Juala Al-Nahiru. Há uma movimentação em Juala Al-Nahiru. Há uma pergunta importante. Há uma pergunta importante. Ok, por que eles dizem que Gandhiji é um bom cara? Ok, então vamos explicar isso. E então vamos lá. Agora o que aconteceu? Quando o movimento não-cooperação estava indo, estava no tempo, e eles pensavam que apenas 2 anos. E nós conseguimos ter independência. Mas o que aconteceu? Nós conseguimos. Então, as pessoas pensaram que nós conseguimos ter muito tempo. Mas o que aconteceu? Que não violência. Gandhiji disse que nós vamos adotar isso. Quando um momento, um incident, aliás, um incident final, que foi o que aconteceu? 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 Que você está a car, e que você fez um 5º carro. E você colocou um carro, e o carro aqui está muito bem, e a velocidade. E até mesmo, alguém chegará. E o tempo de alguma coisa, e que o que você está livre? Então, o que você está nervoso? Então, vamos ver, nós estamos discutindo que os seguidores de Mahatma Gandhi de Instagram estão perdendo. Por que os seguidores de Mahatma Gandhi dizem que algumas pessoas falam um bad guy. Então, há ideologia de diferença. Agora, vamos entender. Ok? Average é ruim. Hi, Shruti. Welcome. Então, o que aconteceu? Quando o movimento Mahatma Gandhi é um backidade de Mahatma Gandhi sobre isso. Quando ele estavaissimo voce à unidade de combustível, de combustíveis desta harde hã, o que aconteceu com ele? Mahatma Gandhi tem muito grande班振 evo um incident Until Finally, um incident WAS de movimento de uma imdeança qual foi coisaante que exist haja a touchdown Para que alguma coisa O que aconteceu com o incidente com os indígenas e os britâncias de um policiais que os policiais de um policiais que alguns policiais de um policiais injurem. Então, quando o Mahatma Gandhi falou que não, ele disse que ainda não está pronto para um movimento de uma massagem. Nós temos que esperar para isso. Então, Mahatma Gandhi disse que nós precisamos de esperar. Não está pronto para este movimento. Então, as pessoas disseram que o que está acontecendo? Isso é o que está acontecendo? Você sabe tudo direita. Olá, todos os teus, o que está acontecendo? Como você se conhece? Então, ele perguntou que ele, ele disse que ele вам precisaria um modo de explicar em todos os cantos. Não tem다고 de ver com todos os cacos. Não tem toda voz mais claras. Então, tudo direita em todos os senhores que isso está acontecendo. Que você os britamentos de um ditamento para que você tenha um filme de owентиna. Então, o que está acontecendo é um filme de presença para essas ferramentas? Então, se nós estamos em um movimento de call-off, então é um problema muito, né? Nós temos que ter independência, e que Gandhiji disse que não, são rules. Como que as pessoas disseram que o Gandhiji é uma forma, você também é um golpeado. E que vocês precisam dizer que não, o que você deve ter dito. Mas o que era o que era? Nós vamos indo para não-voilência. Mas não tiveram que não. Gandhiji pensou que hoje, se eu me conheço uma incidental, Então, as vezes as pessoas vão fazer violent activities, e se nós vamos fazer violent activities, então, se nós vamos fazer violent activities, então, se vocês não precisam fazer independência, então, se vocês não precisam fazer independência. Por isso, por isso, Mahatma Nandhi, o nome da Non-Cooperation Movement. Depois, eles começaram o nosso próximo movimento. Qual foi? Então, quando nós começamos a fazer independência de futebol, então, por isso, eles não conseguem receber popular support. Porque eles falaram, vocês não têm confiança, você não tem confiança, você não tem a confiança. Então, quando eles fizeram uma marcha, quando o desenvolvimento daquilo e a civil civil e-disciplinar, então, eles foram seguidos e Handoji provou. Eu não sei se você diz assim. Oh, quando você fala em inglês na session? Eu estou pensando que algo é algo. You know, something is different. Porque no século em Vedanta, as vezes nas as sessions são em inglês, são completamente em inglês, então eu sempre vou falar um ou dois palavras em inglês. Então você deve ficando um pouco estranho. O que é isso? É isso aí Depois disso, a civil disobedience Houve uma marcha E o que você disse Para você ver Minha sessão O que eu já fiz para você O que eu já fiz N-C-R-T O que eu tenho que assistir N-C-R-T An it-C-R-T Já gostei O que já foi feito já? Já foi feito já! Anandia, já foi feito já! Olha o vídeo já! Só repartir para mim. Eu não me lembro de falar sobre a pizza. Eu não me lembro de falar sobre a pizza. Eu me lembro de falar sobre a pizza. Você precisa de falar sobre a classe. Você pode falar sobre a classe. Eu vou 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 falar sobre a classe. Você pode assistir a classe. Você deve falar? Ah, veja! Eu já saímos agora. Então, já estamos falando sobre a classe. Nós vamos falar sobre a classe. Eu já me lembro de falar sobre a classe. Eu vou ter minha paper e a minha promoção. Eu vou tentar 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 A good idea A little bit of live sessions You can start on Youtube It has been a long time I am not active on my channel I am thinking Ah! Progamer! Progamer, seu nome, por favor? Eu vou concluir com o seu nome. Ananya, isso é apenas dois minutos. O que é que você está preparando um dia? Um dia que você está preparando um dia, um dia que você está preparando um dia, dia que você está preparando um dia, um dia que você está preparando um dia. Veda Anja, ok. Veda Anja. Ok, ok. Vamos lá. Rationalism in India tem 3 ou 4 vídeos. Por favor, veja que você vai ver. Saksham, eu lembro de mim. Progamer Veda Anja. Só que você está preparando um dia que você está preparando. Você está preparando um dia, um dia que você está preparando para você. Obrigado. Obrigado.